Identificar e denunciar as práticas de tráfico humano. Esses são os objetivos de uma campanha lançada hoje pela CNBB com o apoio do Ministério da Justiça. De acordo com a Organização das Nações Unidas, a ONU, o tráfico de pessoas movimenta por ano cerca de 32 bilhões de dólares. 80% das vítimas são mulheres e crianças. O tráfico humano é o tema da campanha da Fraternidade 2014, lançada nesta quarta-feira pela Confederação Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, e que conta com o apoio do Ministério da Justiça. A campanha pretende alertar a sociedade sobre as práticas desse tipo de crime, que muitas vezes nem chega a ser identificado. A Organização Internacional do Trabalho avalia que entre os 2 milhões e meio de pessoas que migram ilegalmente pelo mundo, 40% são vítimas da prostituição. No comércio sexual, o corpo é o produto à venda. E o mais grave é que para este produto há muitos compradores. A vítima de tráfico humano é geralmente enganada com promessas de uma vida melhor em outras cidades ou países. Por isso, o crime muitas vezes está associado à migração, principalmente quando a vítima não possui nenhuma referência sobre o lugar para o qual está indo. Segundo a Organização das Nações Unidas, mais de 2 milhões e 400 mil pessoas estão hoje em situação de tráfico internacional, sendo que 80% são mulheres e crianças. O lucro dos criminosos chega a 32 bilhões de dólares por ano, com atividades como exploração sexual, remoção de órgãos e trabalhos forçados. No Brasil, o governo pretende reforçar o combate ao tráfico humano por meio do Comitê Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas. Todos nós temos atuado, seja em um conjunto de ações policiais integradas, seja em um conjunto de receber denúncias, um conjunto de atividades. E agora nós temos essa oportunidade de termos essa situação de junção de forças com a sociedade através da campanha da fraternidade. A formação de um comitê conjunto que vai atuar buscando aprimorar as políticas do Estado, receber sugestões e, ao mesmo tempo, enraizar atuações na sociedade é a nossa grande meta a respeito. Porque é um crime que tem que ser combatido com o máximo vigor. E para denunciar de forma anônima qualquer prática de tráfico humano, basta ligar para o Disque 100. Obrigado. Obrigado.